Há 60 anos, a música brasileira perdia um grande símbolo, Carmen Miranda. Portuguesa de nascença, mas criada no Rio de Janeiro, Carmen tem nada menos que 317 gravações cadastradas pelo ECAD, um escritório de arrecadação e distribuição que regula o pagamento de direitos autorais no país. A canção mais executada é Taí, de Jouber de Carvalho. Carmen também foi estrela de cinema, fez mais de 20 filmes, 14 deles nos Estados Unidos. No auge do sucesso, era a mulher mais bem paga de Hollywood. Onde o samba tem, canje ele também numa batucada.